A velha pergunta de onde vem o dinheiro do Flamengo, poderá ganhar novas cores ou um motivo a mais para que esse questionamento se repita Embora desde sempre essa pergunta sempre foi facilmente respondida, basta acessar o site do clube, lá tem a página transparência E nela o Flamengo regularmente publica o seu balanço anual, evidentemente com todos os clubes e também os seus balancetes periódicos E são muito detalhados, ali você vê todas as despesas, todos os ativos e passivos do Flamengo, compromissos, pagamentos, de onde vem o dinheiro Está tudo lá, é só dar uma olhada, mas essa pergunta vira e mexe, ela volta, talvez por preguiça, por incapacidade de compreensão As pessoas não procurem essa informação, mas essa pergunta deve se acentuar, caso seja realmente bem sucedida Uma nova investida que já vinha se desenhando há algum tempo e que foi tornada pública ou digamos assim O seu avanço foi tornado público na noite dessa quinta-feira com uma nota publicada pelo BRB Que é o banco que patrocina o Flamengo, o parceiro do clube nessa investida Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball O aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição Quando você acessa o link, você faz o download, você apoia o nosso canal Porque mostra a força do youtube.com.br para os amigos do OneFootball E por que vale a pena fazer o download do aplicativo? Porque você vai encontrar vídeos, notícias, entrevistas e estatísticas em tempo real Dos jogos de futebol das principais competições pelo mundo E futebol ao vivo em vídeo, com imagem, com imagem mesmo Na nação em português do campeonato alemão, por exemplo E sem pagar nada por isso O campeonato alemão voltou no último final de semana Depois daquela famosa parada de inverno, inverno mais rigoroso E você pode acompanhar a Bundesliga de graça Entre outros campeonatos e muito conteúdo do OneFootball Faça o download do aplicativo ao final desse vídeo Certamente você não vai se arrepender Então, o presidente do Conselho de Administração do Flamengo O BAP, o Luiz Eduardo Batista Publicou na sua conta no Twitter, na noite dessa quinta-feira A novidade e a nota que o BRB, o Banco de Brasília, publicou Diz o seguinte, veja O BRB, Banco de Brasília e SA Em conformidade com a resolução da Comissão de Valores Imobiliários A CVM, número 44, de 23 de agosto de 2021 Comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral Que em alinhamento ao seu planejamento estratégico E em continuidade ao informado por meio do fato relevante Publicado em 29 de junho de 2022 O Banco Central, atenção, deferiu, ou seja, aprovou A solicitação de autorização protocolada pelo BRB De participação no capital social de nova companhia A ser constituída em associação com o clube de regatas do Flamengo Com a finalidade de conduzir as operações da plataforma de negócios na ação BRB FLA O BRB informa ainda que desdobramentos futuros do processo competitivo Para a realização de parceria estratégica envolvendo a plataforma de negócios na ação BRB FLA Serão tempestivamente informados aos seus acionistas e ao mercado em geral Aí anota do Banco de Brasília sobre essa novidade Sobre essa possibilidade que é real Então você vai perguntar Qual o impacto que isso vai causar, o que significa isso afinal Significa o seguinte O Banco de Brasília e o Flamengo O banco já patrocina o Flamengo Então eles são parceiros nessa investida Eles têm agora a chancela, a aprovação, o ok, o sinal verde do Banco Central Para irem ao mercado em busca de um sócio Com dinheiro, claro, que compre o negócio Isso geraria o valor líquido na caixa do clube de forma imediata Vamos imaginar se o banco vai valer um bilhão, um bi de reais Alguém vai lá e compra 60%, 600 milhões Então 300 milhões iriam para o Flamengo Se comprar uma parcela maior, mais dinheiro entra no caixa do clube Isso pode viabilizar muitas coisas Por exemplo, investir na compra de um terreno para a construção dos tais Grana central, seja lá qual for O plano da diretoria do Flamengo Não é investir em futebol, em contratações Não, não, nada disso E sim em algo mais palpável, concreto Como por exemplo, uma obra do estádio Não é, não estou dizendo que vão investir no estádio se o dinheiro entrar Estou dizendo que a intenção é investir em algo mais concreto E não na contratação dos jogadores Que não é, digamos assim, aquele investimento de retorno garantido Você pode investir em jogadores e não conseguir os resultados esperados Então a tendência é que esse dinheiro seja investido em estrutura E é algo que faça o Flamengo ter aí, digamos, um potencial maior a ser desenvolvido E a ser multiplicado para ser mais competitivo e conseguir com isso Você vê, vitórias e também mais dinheiro, evidentemente Isso é um ponto bem importante que o torcedor já comece a imaginar Que vai contratar agora o Messi Não, não vai fazer isso Então esse dinheiro não seria colocado no futebol Isso tem que passar pelo conselho do Flamengo Naturalmente E o Flamengo e o BRB Espera-se que publiquem Expliquem mais detalhadamente Todo esse processo que não vai acontecer No momento que acontecer uma proposta Isso deve acontecer quando acontecer o momento Quando chegar o momento que uma proposta eventualmente surja De alguém que queira entrar no negócio com o Flamengo e o Banco de Brasília Enquanto não houver nenhuma proposta Metade dos lucros gerados por essa parceria Serão destinados ao Flamengo É claro que é necessário ter muita cautela Porque é um processo que ainda está em andamento Acredita-se que se for algo bem feito, bem desenvolvido e estruturado As chances de levar recursos relevantes para o Flamengo são reais Isso deve passar pelo conselho do clube Pelo conselho deliberativo E, repito, é importante que o Flamengo e o Banco Expliquem mais detalhadamente Como será todo esse processo no momento adequado Mas é uma possibilidade real De o Flamengo ter uma nova e volumosa Provavelmente fonte de renda Então o Flamengo vai aí abrindo o leque Vai ampliando as suas opções As suas possibilidades de faturamento Mas sem a intenção de colocar dinheiro no futebol Isso é muito importante o torcedor entender Se essa grana pesada eventualmente entrar nos cofres do Flamengo A ideia é investir em algo mais concreto Eu citei aqui o estádio Que é um velho sonho do clube Mas algo ainda muito distante O Flamengo vai continuar brigando para ter o Maracanã O presidente Rodolfo Landis já falou isso em uma entrevista Para a TV Brasil no final de semana Não surpreende as pessoas que estão acompanhando com atenção esse processo Mas isso não significa que vá abandonar de vez a história do estádio Não, é possível que o Flamengo até Mesmo com a concessão do Maracanã Pense em levar adiante a sua intenção De construir o seu próprio estádio E aí tendo o Maracanã para jogar Ele faria isso até com mais calma Com mais tempo Com uma possibilidade maior aí de trabalhar esse planejamento Mas a tendência é Havendo a entrada desse dinheiro A ideia é fazer com que isso Essa grana toda Ela seja investida em algo Que não no time de futebol Mas assim no clube Pode ser até no futebol do clube Mas na estrutura do clube Que já tem hoje um ótimo CT Falta o Flamengo Talvez ter o seu próprio estádio Que pode ser até o próprio Maracanã Pode até ser algo voltado para o Maracanã Aí não sabemos como é que vai ser A questão da concessão Qual vai ser a liberdade que o Flamengo Junto com o Fluminense terá Para fazer eventuais mudanças no estádio Mas vejamos aí É uma longa história E seria meramente especulativa Qualquer palavra que eu dissesse a respeito disso O importante é entender isso Se entrar a grana A intenção A ideia não é Investir no time de futebol E sim em alguma outra área Eventualmente até ligada ao futebol Mas em um outro segmento Digamos assim Mas não na equipe de futebol Especificamente Ok? Bem, esse vídeo tem um patrocínio do Anfutebol Faça download do aplicativo Link na descrição do vídeo Certamente você não vai se arrepender De fazer o download do Anfutebol Que é parceiro do youtube.com Barra Mauro Cesar Acesse o link Faça o download E sempre lembrando aos amigos Que temos aqui Os links aqui embaixo Para o nosso curso online De jornalismo esportivo Que vai ser repaginado Vai chegar com as novidades aí Em breve Também O nosso canal de cortes Com o melhor das nossas lives O nosso clube de membros Onde você pode apoiar o canal Ter acesso mais rápido aos vídeos Participar da live dos membros Comprar produtos dos parceiros Com desconto E muito mais Também o nosso O parceiro Use360 Com camisetas Canecas Produtos do canal E também da live Soft Open E claro O blog no AllSport Onde todos os dias Escrevo sobre futebol O blog do Mauro Cesar No AllSport Sábado Ao final de Flamengo na Vougaçu Live aqui no canal E eu conto com a audiência de vocês É isso E saudações Inscreva-se Inscreva-se Emのは Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal